Item 8, processo 48.500, 61.60.2012.08. Recurso administrativo interposto pela empresa ZB e Twin Energia Limitada, em face do despacho 3.799 de 2012 da SGH, que transferiu para condição de inativo o registro para a elaboração do projeto básico da PCH 5 Cachoeiras. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Bom, esse é um caso que eu trouxe para a pauta da reunião da diretoria do dia 9 de 4 de 2013 e quando da fase de discussão, Julião sugeriu que era importante ouvir a outra parte. É o caso de um empreendedor que errou na hora de calcular a garantia de fiel cumprimento e aportou 100 mil quando deveria ter aportado pouco mais de 102 mil. ouvir a outra parte que se manifestou, por isso estou trazendo o processo novamente para a pauta. É o resumo do relatório. Procuradoria. A procuradoria já se manifestou na outra oportunidade, mas apenas destacou que aqui o descumprimento do dispositivo da resolução da ANEL, o que em princípio daria ensejo ao desprovimento do recurso. Mas claro que a diretoria pode fazer um juízo de valor se esse descumprimento seria o suficiente para ensejar o encerramento do processo competitivo. Eu vou ler novamente a fundamentação que é curta. O recurso administrativo foi interposto em tempestivamente, entretanto, o ofício enviado pela SGH para informar o agente da sua decisão somente foi recebido em 6 de 2 de 2013. Por causa disso, segundo a procuradoria, o recurso deve ser recebido como tempestivo. Segundo a SGH, a recorrente não obteve a concessão do seu registro, pois apresentou fiança bancária em valor menor do que o previsto, o que teria descumprido um dos requisitos para a obtenção do registro. Tendo em vista que já existia registro artigo para a elaboração do projeto básico da PCH 5 Cachoeiras e a Ituim apresentou sua solicitação de registro apenas 3 dias antes do fim do prato e dos 60 dias previstos, não foi possível a reapresentação da fiança bancária. Em outras palavras, se ainda tivesse prato suficiente para o cláculo do valor correto da garantia financeira, provavelmente a SGH teria avisado do erro, corrigindo o problema. Não vou dizer que isso é verdade, porque não está escrito que a SGH faria isso, mas era a mesma alerta que a garantia foi aportada muito em cima da hora. A recorrente informou que ocorreu erro no valor encaminhado anteriormente devido à indisponibilidade de valor a maior crédito junto à instituição expiadora, mas meramente por equívoco de interpretação. Portanto, solicitou que o seu registro fosse reativado. O erro na prato foi de R$ 2.758,62. Se a garantia fosse calculada corretamente, o seu valor seria de R$ 102.000, e R$ 758,68, quando a empresa aportou R$ 100.000. O entendimento da procuradoria da SGH é de que a aceitação de garantia integral apresentada quando o recurso violaria o princípio da isonomia. Na garantia não integral. A empresa concorrente, pilares, projetos e construção, apresentou o seguinte entendimento. Não deve relevar a insignificância da diferença entre os valores apresentados pela ZB e Twin, mas sim pelo não cumprimento de uma resolução normativa da agência reguladora, que ao relevar o recurso apresentado pela mesma, fere o princípio da isonomia, quando o direito adquirido pela titular foi violado, caracterizando vantagens da ZB e Twin, energia limitada. Ainda segundo a Pilares, a ANEL não está abrindo mão da possível concorrência, mas sim a ZB Twin, quando do não cumprimento do disposto na resolução normativa 343 de 2008. A empresa lá atrás deve ter escutado quando eu li o voto, porque o meu argumento da concorrência só estava no voto escrito ou no falado, e utilizou exatamente o argumento que eu utilizei. Como disse antes, o calco do valor devido à garantia está indicado no artigo 7 da resolução 343 de 2008 e depende da potência da PCH, estimada no estudo de inventário aprovado pela ANEL. Os valores variam de 100 mil, que é a potência mínima de 1 mega, a 500 mil. O aproveitamento tem um potencial de 1,2 mega. Isso aqui está sobrando. Não acho que a SGH esteja errada, tampouco a Pilares, mas não entendo que a aceitação dos argumentos da empresa venha a ferir o princípio da isonomia, dada a insignificância do valor. E se ferir isso, o valor está aí listado, é muito pequeno para que a ANEL tenha que abrir mão do princípio, que é o da competição, de outro princípio. Além disso, a recorrente não obteve qualquer vantagem e apresentar uma garantia de menor valor. Não pode ser considerado como busca de vantagem ou má-fé a apresentação de uma fiança bancária de 100 mil, quando deveria ser de 102.758,62 reais. Só pode ter sido um equívoco por parte de quem fez a conta, equívoco esse, que não pode ser utilizado para expulsar um concorrente da disputa. Segundo a empresa em reunião aqui comigo, entendeu que de um até dois, o valor seria 100 mil. De dois em diante, o cálculo será só para os números inteiros. Diante do exposto, porque a conta do processo é listado, voto por conhecer e dar provimento ao recurso interposto pela ZB e Tuinha Energia Limitada, conta do espaço 3799-2002 da SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para elaboração do projeto de base da PCH 5 Cachoeira, no sentido de determinar a SGH que receba a nova fiança bancária apresentada, mas a empresa já apresentou assim que entrou com o recurso. Junto com o citado recurso administrativo, concedo a registrativa à empresa. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclama que o diretor decidiu por conhecer e dar provimento ao recurso administrativo interposto pela ZB e Tuinha Energia Limitada, contra o despacho SGH 3799-2012, que transferiu para a condição de inativo o registro para a elaboração do projeto de base da PCH 5 Cachoeira, no sentido de determinar a SGH que receba nova fiança bancária, que na verdade já recebeu, apresentada junto com o citado recurso administrativo, conceda o registro ativo à empresa. Próximo item.